Máscara Vigurana Máscara Vigurana Máscara Vigurana Vigurana Máscara Vigurana Mimapá que moça no cara pro a O Ganza Bombô, a Gogo Pira, mas tem baba de moça no cara voar O Ganza Bombô, a Gogo Pira, Pira, Pira A Gogo Pira O Ganza Bombô, a Gogo Pira, Pira Ainda não fui a Bahia esse ano, mas o Ganza Bombô O Ganza Bombô, a Gogo Pira O Ganza Bombô, a Gogo Pira, Pira O Ganza Bombô, a Gogo Pira, Pira O Ganza Bombô, a Gogo Pira O Ganza Bombô, a Gogo Pira Amém. 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 Amém.